Os resultados e experiências de projetos de assistência técnica e gerencial das administrações regionais do Senar foram o principal destaque desta terça-feira no segundo Fórum da Assistência Técnica e Gerencial. No final do evento, que aconteceu na sede do Senar Brasília, em Brasília, na sede do Senar Brasil, foi divulgada uma carta com as decisões que serão tomadas para a evolução da metodologia de Ateg no próximo ano. As atividades começaram com uma palestra sobre a metodologia Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas, ministrada pelo pesquisador José Mário Lobo, da Epamig. Na sequência, aconteceu um painel onde foram apresentados resultados e experiências dos projetos de Ateg desenvolvidos por quatro regionais da entidade. Um deles foi o trabalho realizado no Espírito Santo junto a produtores de café Conilon, um exemplo de parceria para a agregação de valor ao produto. Com a integração do ISA ao nosso trabalho, nós conseguimos também estar adequando o produtor para ele buscar certificações. e outras empresas mudaram um pouco a visão sobre o nosso trabalho, vendo que a gente está trabalhando na parte de sustentabilidade, a gente está podendo firmar mais parcerias com empresas, já que nós já fizemos algumas parcerias e tem uma ou outra que já está em conversa. A atuação da Ateg em conjunto com o setor público também ganhou um espaço no evento. O projeto Mapa Leite, uma parceria do Senar com o Ministério da Agricultura, foi um dos exemplos apresentados. Com apenas três meses de execução em Santa Catarina, o projeto vem alcançando resultados animadores. As parcerias com as agroindústrias, com os sindicatos rurais, e isso proporcionou que a gente pudesse estar iniciando em três meses, já com as 34 turmas da assistência técnica na área do leite saudável, do Mapa. E a gente também tem as outras atividades que a gente desenvolve com recursos do Senar Santa Catarina, na assistência técnica do Senar mesmo. Então, a gente está aí, um total de 71 turmas, e nesse ano, iniciamos já, desde agosto até agora novembro, em três meses, a gente está atendendo quase 1.900 produtores rurais em assistência técnica em Santa Catarina. Precursor da Ateg na entidade, o programa ProSENAR, desenvolvido pela Regional da Bahia desde 2010, serve de referência para os outros estados. Aproximadamente 3.500 produtores são atendidos, e o retorno econômico proporcionado está contribuindo para a fixação do homem no campo, a sucessão familiar e a sustentabilidade ambiental. Produtores que tiravam 100, 150 litros de leite, quando entra no programa, no ProSENAR Leite, depois de dois, três anos, quando nós terminamos o programa, você vê o produtor triplicar a sua produção. Se triplica a sua produção dentro do conceito realmente de gestão, quase que também triplica a sua renda. E isso realmente viabiliza a fixação dessa família. E hoje nós temos visto, até em algumas situações, a migração no sentido inverso. Jovens que tinham saído do campo, tinham ido para a cidade, buscar, às vezes, o subemprego no comércio, na indústria, estão voltando para o campo para ajudar suas famílias. E hoje o sentido da agricultura e da pecuária familiar na Bahia tem sido transformado. Além de ser uma oportunidade para tirar dúvidas, fazer sugestões e críticas, o fórum resultou num importante documento chamado Carta de Brasília. Nele, os participantes colocaram propostas para a expansão das ações de ATEG em 2017. O grande legado desse segundo fórum da assistência técnica foi a necessidade de nós estarmos constantemente conversando com as regionais. A troca de experiência entre os coordenadores, entre os supervisores de assistência técnica, foi muito rica durante esses dois dias de evento. Nós tivemos agora à tarde a oportunidade de produzir uma carta, que é um documento que contém todas as recomendações, as orientações que foram apresentadas pelas próprias regionais e pela administração central, no intuito de fazer, então, uma grande unidade em termos metodológicos para que todas as regionais executem a assistência técnica da mesma forma, usando a mesma metodologia, obviamente respeitando as características e particularidades de cada estado. Mas o Norte, o documento norteador, ele é único e foi aqui evidenciado os principais pontos da metodologia para serem apresentados e levados a todos os estados.